Hoje nós vamos falar a respeito da vida de José, José que teve um sonho direcionado por Deus, guiado por Deus e até a realização deste sonho, José passou por processos, José foi trabalhado por Deus, José foi guiado, direcionado por Deus foi vendido pelos seus irmãos, foi trocado por moedas, por dinheiro, foi desprezado, foi tornado escravo se tornou também chefe de todas as riquezas da casa de Potifar, só que quando José assumiu o governo assumiu aquilo que era o sonho que Deus tinha dado para ele, o sonho dele se concretizou, José, a Bíblia diz que lá em Gênesis capítulo 42 no versículo 8, que quando José olhou para os seus irmãos, José reconheceu os seus irmãos mas os seus irmãos não reconheceram a José, aí nesse contexto, nessa passagem, a gente pode entender que quem tem uma vida com Deus, uma experiência com Deus, quem tem uma fé alicerçada em Deus se torna uma pessoa irreconhecível, aqueles que um dia tiveram vitórias, aqueles que um dia tiveram conquistas aqueles que um dia tiveram uma experiência gloriosa com Deus, se tornam pessoas irreconhecíveis mas aqueles que continuaram da mesma maneira, vivendo com a mesma direção, vivendo com a mesma visão a mesma fé de sempre, vão se tornar sendo pessoas reconhecíveis e José, que passou o que passou, viveu o que viveu, foi autopromovido por Deus, se tornou uma pessoa totalmente abençoada e os irmãos que continuaram praticando aquilo que eles praticavam antes, se tornaram pessoas e os irmãos que não jantaram muitas pessoas e eu fui trazidos e aí Obrigado.